Música Termina hoje a campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite. Em todo o país foram aplicadas mais de 17 milhões de doses das vacinas. Mais 11 estados brasileiros ainda estão abaixo da média nacional de cobertura vacinal. A meta da campanha era vacinar 95% do público-alvo. E até o momento a média nacional de vacinação está em 76%. Lembrando que todas as crianças com idade entre um ano e menores de cinco anos devem comparecer aos postos. Quem estiver com esquema vacinal incompleto receberá as doses necessárias para a atualização. E quem estiver com esquema vacinal completo receberá o reforço. O Ministério da Saúde orienta estados e municípios que não atingiram a meta que abram os postos de vacinação amanhã, sábado. E a campanha de vacinação é realizada em meio a ocorrências de sarampo no Brasil, em Roraima e no Amazonas. No caso da Polio, 312 municípios registram baixas taxas de cobertura vacinal contra a doença. Então, fica um alerta para quem tem criança em casa e ainda não trouxe para vacinar. Venham aos postos de vacinação que ainda tem doses disponíveis. Outras informações na nossa programação. De Brasília, Gabriela Noronha. Legenda Adriana Zanotto